Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo do unboxing do SSD Adata SU630. Pra quem não sabe, isso aqui é um SSD da Adata bem, bem de entrada. Inclusive, ele provavelmente é um dos mais baratos que você consegue achar de 240 GB no Brasil. Então, ele pode ter um bom custo-benefício, mas somente se ele estiver bem barato mesmo, porque vocês já vão entender que ele tem alguns probleminhas. Começando pelo que a própria caixa diz, que ele é 3D QLC. QLC, isso é basicamente a empresa falando que o produto deles tem baixa durabilidade na própria caixa. QLC significa Quad Layer Cell, ou seja, é uma célula, é um SSD que tem células que armazenam 4 bits, 4 elétrons. O que é uma porcaria, você reduz o número de células, você reduz a durabilidade. É mais ou menos a mesma coisa que uma empresa de geladeira falar. O time utilizamos materiais ruins e nossa geladeira vai durar pouco. É mais ou menos o que está escrito aqui. E eu já vou comentar um pouco disso, que realmente não é um ponto muito positivo. Mas vamos abrir ele e vamos ver como que ele é. Espero que eu tenha aberto certo. Pelo menos a caixa é bonitinha. Parece ser uma caixa bem... Legal. Parece bem padrão internacional, sei lá. Por sinal, a caixa é difícil de abrir. Já passei o estilete nela e tá foda. Vamos tentar abrir ela. Vamos lá. Tentar abrir essa caixa aqui. É, é. Essa caixa não é fácil de abrir. A data não facilitou. Como que eu vou abrir essa caixa sem rasgar? Tá de sacanagem a data. Tá. Não gostei da caixa. Caixa não é fácil de abrir. Nem um pouco. Aqui. Tá bom. Não foi das melhores aberturas que eu já fiz. Mas tá aqui o SSD. Pelo menos... Nossa, ele é bem leve. Impressionante. Mas não parece ser material de baixa qualidade. O que é mais fraco dele é que a durabilidade dele, o TBW dele, é de 50. O Corinthians fica normalmente na casa dos 80 terabytes. Mas pra um usuário muito básico, você não vai usar muita coisa. Se um usuário básico vai... Tranquilamente um SSD desse pra um usuário básico dura uns 5 anos, até mais. Pra um usuário muito básico. Mas não é uma durabilidade boa. Inclusive uma durabilidade é baixa dos concorrentes, tá? E só tomo com esse cuidado. Mas de resto, ele é um SSD bem barato e de uma marca confiável. Então pode valer a pena. E não notei nada de ruim em termos de construção dele. É normal. Plástico normal. É até bonitinho isso aqui. Me tem um metal escovado. Mas nada fora do normal aqui. E pra quem tá se perguntando, por que diabo eu vou usar um SATA? Porque nem todos os computadores têm as portinhas novas. Então no caso é importante você... Então é importante você ter SSDs do padrão SATA. Porque eles cabem inclusive em notebooks antigos. A ideia disso aqui realmente é só melhorar o desempenho de um notebook bem veião. Que tem um i5 de primeira geração. Então pra isso ele deve servir bem até. E também vai ser um usuário bem básico. Então é de boa. E ele tava bem barato. Ele tava tipo... Acho que esse é o SSD que a gente pagou na faixa dos 100 reais, tá? Então nesse caso até que ele parece ser um bom custo-benefício. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Valeu. E tchau.